Oi gente, aqui é a Lelé do blog Scrap Space da Lelé e hoje eu vou fazer um mini álbum sanfonado ou mini álbum acordeon, certo? A gente vai precisar de dois papéis de 6 cm por 12 cm e meio, mais dois de 2,5 cm por 12,5 cm, um papelão de 9 cm por 12,5 cm e um papel decorado de 18,5 cm por 30 cm. Eu vou deixar as medidas na tela, certo gente? Pra que vocês saibam qual é o tamanho que eu utilizei e esse papelão, vocês devem ter visto, é um papelão aproveitado de caixa de panetone e outras caixinhas que a gente costuma ter, né? E aí eu tô aproveitando aqui e já vou colar, certo? Então eu colo tentando deixar mais ou menos 1 cm na borda e entre cada papelão eu tento deixar um espaçozinho também, é importante que deixe esse espaço pra na hora que for dobrar, não fique amassado e um papelão não fique sobre o outro, certo? Tem que deixar essa sobra, essa margem, né? De espaço pra poder ficar uma boa dobra. Eu utilizo a régua ali pra nivelar, né? Pra ficar mais ou menos do mesmo tamanho e aí eu vou cortar só um pedacinho do papel decorado porque ficou muito grandão. Eu tirei só uma tirinha e vou começar a encapar. Isso aí vai ser a nossa capa, né? A capinha do nosso mini álbum. Então eu tiro esse triângulozinho, porque isso ajuda na hora de dobrar o papel. Eu vinco com a dobradeira bem rente ao papelão pra poder ajudar nessa dobra e já passo a cola. Pronto. O nome desse mini álbum em inglês é Folding Mini Álbum. Pronto. A primeira parte já estamos quase concluindo, então pra fechar a capa, não ficar aparecendo papelão, a gente corta um outro pedaço e vocês viram que eu fiz a medida mesmo, sem régua, né? Eu deixei só uma bordinha, uma bordinha do papel de coraçãozinho aparecendo e já posso colar. Pronto. Como essa cola que eu uso é a cascureza, ela seca relativamente rápido, eu vou conseguir fazer as dobras sem danificar o papel. Mas se sua cola demorar mais pra secar, é importante que você só faça essa dobra depois que tiver já seco, senão você pode, ao passar a dobradeira pra vincar, danificar o papel por estar úmido. E agora eu vou fazer mesmo o mini álbum. Essas páginas do mini álbum, né? Eu escolhi seis páginas do tamanho 9cm por 15,5cm. E eu vou fazer dois vincos em cada uma delas. O primeiro vínculo vai ficar a 7,5cm e o outro a 8,1cm, certo? Quem trabalhar com escora em borde, fica 3 polegadas o primeiro vínculo e o outro vínculo fica a 3,25 de polegadas. Então, depois que eu faço todos os vincos, eu passo a dobradeira pra reforçá-lo, né? A dobra. E agora eu vou colar. Aí, como é que eu colo? Eu sempre colo... Ah, os papéis eles são colados, é... No caso, vocês veem que uma parte é decorada e outra branca. Então, eu colo juntando as partes brancas, né? A primeira dobra, né? Fica... Um... É... Encontrando... Ai, como é que eu posso explicar? Fica um vinco, o primeiro vinco encontrando... De um papel encontrando com o outro vinco do outro papel. Se vocês observarem, ó... Tem um espaçozinho em branco Entre os dois papéis, que é justamente o tamanho, o espaçozinho que tem entre os dois vincos, né? E eu sempre vou fazendo... Alternando, né? Se a dobra do primeiro papel ficou pra um lado, do papel seguinte vai ficar pro outro lado. Porque a intenção é fazer um acordeão, né? Então, eu vou sempre conferindo. Vocês viram aí que eu vou colando e vou conferindo. E aí, já fica a parte interna do mini álbum. Eu já colo uma das partes brancas no seu interior da capa, no interior da capa, né? Tento centralizar. Pra ficar bem centralizadinho, bem bonitinho. E sempre passando a dobradeira pra ajudar nessa colagem. E aí, pra ser o fecho do minhão, pra ele não ficar assim se abrindo, eu vou usar um pedacinho de velcro. E para colá-lo, eu utilizo essa cola de silicone e tento aplicar bastante cola. Mas pode ser utilizada a cola quente. Só que eu acho que a cola quente, ela fica muito volumosa. Então, eu prefiro a cola de silicone fria mesmo, porque... A de silicone líquida, porque ela... Ela é mais prática do que a cola quente. Então, assim, eu... Passei cola... Esfreguei bem. E vou passar um pouco mais de cola pra ajudar no outro velcro, porque não foi suficiente. Esfregando bem pra aderir bastante. Porque como a gente vai ficar abrindo e fechando, então ela tem que estar bem firme. E aí, essa parte da frente, pra não ficar assim branco, né? Eu vou colocar um pedacinho de papel decorado pra finalizar. E após isso, eu já vou fazer a decoração. Hoje eu só fiz a confecção dele, pra vocês conferirem, né? Não vai ter o passo a passo com a decoração. Mas, pra vocês que ficaram curiosos, eu vou mostrar pra vocês calmamente como é que é o resultado final dele, depois de decorado. Eu botei vários enfeites, né? Alguns papéis brancos pra colocar a foto em cima. E como é um mini álbum com a temática de Alice no País das Maravilhas, eu coloquei vários elementos do kit digital da Scrapness Design. O nome é Wonderful World of Alice. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e tchau, tchau! Tchau, tchau!